Na manhã desta segunda-feira, no plenário da Câmara dos Vereadores do município de Roim de Moura, aconteceu a Comissão de Justiça e Cidadania. Uma das reivindicações dos diretores das escolas, dos nossos colégios municipais, é que o prefeito coloque em votação um projeto de lei, onde que possa voltar a funcionar os vice-diretores das escolas. A gente vista que hoje toda a parte de compra de alimentação das escolas, pode ser transferido para a gestão das próprias escolas. Isso acontecendo, os diretores das escolas vão ter muito trabalho pela frente, além de cuidar dos alunos e toda a parte pedagógica, eles também vão ter que estar se envolvendo com as compras das merendas na escola. Alguns repassos financeiros que o município passam através do PROAF. Então eu quero aqui pedir ao nosso executivo, junto com a nossa secretária, que atenda a reivindicação também desses diretores de escola, para que eles possam ter acompanhado os seus vistas. Porque a gente sabe que na hora de fazer as compras, alguém tem que ficar no colégio para poder fazer essas compras, fazer as coisas de plástico dos colégios. Então esse foi um dos pontos bem abordados aqui nesta reunião. E eu vejo que está trazendo muitas mudanças para o município de Rolim de Moura na educação, nas categorias, fazendo testes com os alunos, para poder melhorar o IDEB do nosso município aqui de Rolim de Moura. Há em vista que o município de Rolim de Moura saiu lá de 4,7, e esse ano nós chegamos a 6 e vamos trabalhar para que o ano de 2020 a gente possa chegar aí em 7, uma pontuação melhor a nível Brasil. Então eu vejo que o município de Rolim de Moura está saindo na frente, o nosso IDEB cresceu muito aqui no município de Rolim de Moura, por isso que a secretária está fazendo gestão diferenciada, fortalecendo os seus diretores na escola, acompanhando a gestão. Então a gente está de parabéns toda essa equipe. Eu quero dizer que para ter uma educação melhor, também precisamos ter uma merenda melhor. Então estamos trabalhando também a merenda escolar de qualidade para dar suporte aí aos nossos alunos, até por causa dos reforços também. Nós somos conhecedores que nós temos algum bairro aqui no nosso município, que as nossas crianças, a alimentação é bem fraca em família mesmo. Muitas crianças, depende até do esforço da merenda na escola para poder ter um estudo melhor também. Então eu vejo que a secretária está tomando esses cuidados e a gente está acompanhando, visitando os colégios, vendo como é que está a situação também do nosso nutricionista no município de Rolim de Moura. Então acho que a equipe está de parabéns, as mudanças vão acontecer, está acontecendo gradualmente e hoje nós vamos torcer e esperar que o executivo municipal coloque em pauta esse ano até o final do ano, que os vice-diretores possam funcionar na escola também, que é um sonho dos nossos diretores aqui do município de Rolim de Moura.